Hello! Oi, Nis! Olá! Bom dia! Bom, hoje aqui na mesa temos o João, aluno do quarto ano da UBA, vocês já estão acostumados a vê-lo, e o estreante de hoje fica por conta do Luiz, que também é aluno da UBA, mas além de ser aluno da UBA, ele também é ajudante, então hoje a gente vai poder tirar várias dúvidas. Nós vamos botar ele contra a parede, né? É isso aí. Hoje vamos enferrar, né? Com certeza. Tipo, o Luiz caminha dos dois lados, do lado dos estudantes e do lado dos professores também. Então hoje a gente vai conseguir tirar as dúvidas, por exemplo, se tem professor argentino que reprova brasileiro de propósito, se tem professor argentino que não gosta de brasileiro, sobre o nível de exigência da UBA, o que tu acha, se é demais, se não é, a gente vai tratar tudo isso today. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, mais importante, eu tô com o pescoço meio duro, tá? Então se vocês perceberem que eu tô me mexendo meio esquisito, é por isso. Tô meio torsocólogo. Mas a primeira coisa que eu acho que é mais importante perguntar é explicar pro pessoal, porque às vezes quem tá no Brasil ainda não tem muito uma noção de o que que é ser ajudante. Perfeito. Então, o que que é ser ajudante? É parecido com a monitoria que tem nas faculdades do Brasil? Perfeito. Como é que funciona? O que que é? E o que que te levou a querer ser ajudante? Vamos começar com essas duas perguntas. Então vamos pelo começo, né? É que realmente quando eu vou pro Brasil eu falo, ah, eu sou ajudante, ajudante primeiro não é um professor, eu tenho um cargo na faculdade, eu tenho um cargo, eu tenho ajudantinha que você recebe salário, eu tenho documento firmado com o meu nome, tudo certinho. Então eu sou, por lei eu sou auxiliar docente, eu não sou um docente, é o ponto inicial. Os ajudantes são auxiliares docentes, os docentes são os médicos já formados, são chefes de cátedra, esses são docentes assinados. Então, como eu explico é, como na UBA tem muito aluno, você sabe isso que é aluno, a UBA tem muito aluno. Sim. Por média de ano tem 10 mil ingressos de alunos, tem 12 mil pessoas que ingressam por aí, muita gente, uma faculdade que fisicamente é pequena, não cabe todo mundo. Então o que a faculdade fez há muito tempo é, adaptou esse número de alunos e fez com que os melhores alunos das matérias que façam um curso de pedagogia, um curso preparatório, tanto de conteúdo, para que sejam capacitados para dar aula, para essa quantidade de gente que era muito grande. Então esses são os ajudantes, são alunos da faculdade, que cursam medicina, a maioria também estão cursando a matéria, que fizeram um curso preparatório, tanto pedagogia como de aprofundamento na matéria, e a partir daí eles dão aula. Então esses são os ajudantes. E esse curso é bem puxado, né, para ser ajudante. Depende muito da matéria, é puxado sim, porque primeiro de tudo, como eu falei, depende muito da matéria. Anatomia dura um ano a ajudantia de anatomia, imuno, pelo que eu sei, são seis meses, então depende muito da matéria e do quão, digamos assim, cumprida, extenso é o conteúdo. Ou seja, tu cursou um ano de anato, não é tipo assim, ah, qualquer um vai lá e faz, né, tem que, se eu não me engano, eu lembro que eu vi para isto, que tinha que ter uma nota mínima ali para poder se inscrever na ajudantia. Exato. Então, isso depende muito de matéria também. Na CTA 3, por exemplo, na China 1 e 2 também, não tem nota mínima para você aprovar. O básico, o requerimento básico para você ser ajudante é você ter aprovado o final. Em anatomia, seja com 4, com 5, com 6 ou com 10, se você aprovou o final, você já pode se inscrever. Em fisiologia, na CTA 1, pelo que me contaram, é nota 7 para cima no final. Então, isso depende muito de ajudantia para ajudantia, de matéria para matéria. Então, vai variando bastante. É, às vezes, ele não tem um requerimento de nota no teu final, mas eles fazem uma parcial, uma prova de idoneidade, que eles chamam, né, exame de idoneidade. E daí, nesse exame, não é que tu tem que ter uma nota mínima, mas tu está competindo com os outros. Aí, é como se fosse um vestibular para tu entrar na cátedra e fazer ajudantia. Tem algumas ajudantias que elas são muito concorridas, né. Ajudantia de físio, todo mundo quer fazer ajudantia de físio. Fármaco, mesma coisa. Imuno também tem bastante ajudante. Imuno tem muito ajudante. Então, eles têm que filtrar quem que eles vão ter como ajudante, né. Não adianta. Não, então, igual eu falei. Então, o passo número um, se você quer ser ajudante, é aprovar o final. Beleza? Seja com uma nota boa ou com uma nota ruim, aprovar é aprovação. Sempre. Se for uma ajudantia como o físico, como eu sei, que a nota mínima é 7 para ser ajudante, então se foca no 7. O passo número dois é você se inscrever. Faz a inscrição lá no site e tal. A partir da inscrição, você tem que fazer, igual o João falou, um exame chamado Exame de Idoneirá, que é basicamente um final de novo. Você faz toda a matéria, você vai fazer um exame de choice. Minha anatomia é muito fácil. É muito fácil, né? É muito fácil. Muito fácil. Eu lembro que eu fiz na minha casa tomando um café, foi na pandemia, tomando um café com a minha irmã do lado, com o gato gritando, minha mãe trabalhando em inglês, e eu falando o exame, acho que é horta, é isso aí, isso aqui é horta, você quer ver na casa inferior. Anatomia é muito fácil. Mas tu já era bom em anatomia nessa época? Eu sempre gostei muito da matéria, tanto que eu ingressei na carreira em 2019, eu sempre fui meio doido. Então, em 2019 eu cursei anatomia, e eu escolhi catedral 3 ainda. Que é a mais difícil e maluco. Tem até um vídeo que a gente comenta das cátedras, eu acho que é eu, tu e a Débora, né? E a gente comenta das cátedras de anatomia. Cátedra é como se fosse divisão de turmas, uma subdivisão, explicando rapidamente. E aí, a cátedra 3 de anatomia é a cátedra que tem enfoque mais cirúrgico, então muita gente escolhe ela porque é ser cirurgião e tudo mais. E também, consequentemente, é uma cátedra que tem a fama de ser a cátedra de anatomia mais difícil. Porque é mais minucioso, né? É uma cátedra que ninguém recomenda. Agora ele vai se defender. Vai, vai. Vai, vai. Defenda-se. A gente já teve essa discussão algumas vezes. Algumas, muitas vezes. Já descascamos bastante aqui a cátedra 3. Então, é o seguinte, eu sempre, pra falar, eu sempre tenho que defender minha cátedra, enquanto é que eu vou, eu sempre tenho que defender minha cátedra, eu sempre falo assim, tem experiências e experiências. A cátedra 1, 2 e 3, tem gente que cursou na 3, por exemplo, e adorou, tem gente que cursou na 3 e odiou. Por exemplo, eu tenho alunos meus esse ano, que cursaram na 1 ano passado e odiaram a catedra 1, e se eu não estou amando a catedra 3. Então, vai muito de experiência de pessoa pra pessoa. Eu, por exemplo, particularmente, quando eu cursei em 2019 a catedra 1 de anatomia, a catedra 3 de anatomia, perdão, eu amei. Apaixonei na cursada. Apaixonei. Tipo, de ver os preparados, estudar, aprender, ler o livro, eu apaixonei. Tem gente que não tem esse tesão pela matéria, essa paixão pela matéria. Que pode ser que tenha pro bioquímica, acho que difícil. Ou pro farma, ou pro pato. Mas eu tive esse tesão com a anatomia. Eu apaixonei pela matéria. Então, eu aproveitei muito a cursada. E eu sempre falo, gente, tomam cuidado com experiência de alunos. Porque é muito pessoal a experiência de alunos. Claro. Tem ajudantes e ajudantes, tem alunos e alunos, tem chefes e chefes. Eu, nos parciais, quando eu entrei na carreira, a gente vai falar mais sobre isso, eu não falo muito bem espanhol. E, querendo ou não, os chefes cobram um espanhol mínimo pra você render uma prova, não. Ou moral, isso é em qualquer matéria. Então, pode ser que tenha alunos que tenham um espanhol um pouquinho pior que o meu, que eu tinha na época, passem pior com os chefes. Entendeu? Então, é muito experiência pessoal da pessoa mesmo. Tipo, falar, olha, eu fui lá e eu não gostei. E beleza. É válido, entendeu? É válido. Eu fui lá e eu amei. Tanto que eu tô lá até hoje. Eu continuei com o curso. Então, é isso. Eu gostei tanto, mas tanto mesmo que eu curtei três vezes. É isso. Quis aproveitar o máximo. É, não. Tava tirando... Mas o que que te levou a querer ser ajudante? Por que que tu resolveu entrar nessa loucura? E a gente fala loucura porque já é difícil de estudar na UBA. É, levar a carreira, só a carreira já é difícil. Só estudando já é difícil. Imagina tu ser ajudante ainda. Não, e eu vou encher um pouquinho a bolinha dele. Porque eu sei que ele não só é ajudante pra medicina, como ele já fez, já deu aula pra outras carreiras que são da UBA também. Sim. E eu sei que ele tá sempre lá. Ele dá aula pra caralho o tempo inteiro. E além disso, ele dá aula por fora e faz o caralho a quatro. E ele é pique, entendeu? No que ele faz. Então, como é que tu consegue levar isso, velho? Não tem como. É, então vamos lá. Que aí do Einstein. E vamos lá como é que eu consigo levar a ajudantia primeiro. Então, vamos lá. Pra você fazer a escola de ajudantes, como eu falei, tem que fazer em tempo que tem aprovado o final, tem que fazer o exame de unidade, tem uma entrevista. A entrevista é o divisor de águas. Então, se você quer fazer ajudantia de anatomia, enfoque muito na entrevista. Não é um exame oral, é uma entrevista que os chefes, aí o medo são os chefes que é uma mesa, tem uma cadeira no meio, uma mesa redonda. Você senta na cadeira, então todos os chefes olham pra você e começam a fazer pergunta. Por que você quer ser ajudante? E pergunta nada a ver. Me perguntaram aonde fica a Massachusetts. Me colocaram um mapa dos Estados Unidos de onde fica a Massachusetts. Eu disse, sei lá, eu nunca vi, eu marquei a Flórida, marquei a Nova York. Não tenho nem ideia da geografia dos Estados Unidos. Me perguntaram qual que era o meu cantor clássico, meu compositor clássico favorito. Eu falei, Bah, nunca ouvi Bah na minha vida. Pô, podia ter dito Beethoven, pelo menos. Mas é que não vem na cabeça, tá tão nervoso na hora. Mas é que basicamente é pra te colocar contra a parede e ver como é que tu vai reagir sobre pressão. Hoje eu entendo, né? E como é que também tu vai responder uma pergunta que tu não sabe responder. Exatamente. Eu acho que eles pensam, tipo assim, vamos fazer umas perguntas aqui pra ver se não é um desequilibrado. E ainda passa um desequilibrado. Não é um psicotécnico, não. Ainda passa um meio louco. Beleza. Você aprovou a entrevista, você começa algo chamado Escola Formação de Docentes. Então, passo um final, passo dois é o exame de idoneidade, passo três entrevista, passo quatro é a EFD. Escola Formação de Docentes. Pra qualquer ajudantia, tem que fazer a EFD. Qualquer ajudantia. É a mesma EFD pra todas as cátedras? Pra todas as matérias. Porque essa EFD é feita por a parte de pedagogia da UBA como instituição, não da UBA como faculdade de medicina. Então, é um curso de, acho que é um mês, um mês e meio, onde eu vou fazer um curso de pedagogia. E a partir disso, quando você aprova, tem que ter um trabalho, tem que ir em todas as aulas, é tudo virtual. Quando você aprova essa EFD, aí sim você entra na Escola de Ajudantes. A partir daí você já é, na 3 a gente fala que você é esquelita. Você começa a ser uma esquelita. E a Escola de Ajudantes dura um ano, ou seja, vai mais ou menos de março até março do ano que vem, ou fevereiro do ano que vem. E é um curso, é um ano onde você, basicamente, é cobrado o tempo inteiro. O tempo inteiro, então é bem complicado. Eu, por exemplo, eu fiz a Escola de Ajudantes em 2021. Eu falo que eu sou da Escola 2021. Eu fiz em 2021 e eu fiz Recursando o Estêmio. Então, eu fui muito mais tranquilo. Porque já era a minha segunda vez cursando o Estêmio, então eu já sabia o que eu tinha que focar na matéria. Que era o Estêmio, que é uma matéria muito larga, com Biologia, Genética, Histologia e Biologia. É uma matéria muito larga, então, graças a Deus, eu fiz a Escola com a TIE, que é o Estêmio. Então, eu consegui levar muito bem as coisas. Mas, por exemplo, eu tenho amigos meus que fizeram a Escola com o segundo ano. Com Fisiologia e Bioquímica. E eu não sei como o DAL faz. Eu não consigo. É loucura. Eu não conseguiria. Eu dou graças a Deus o que eu fiz com o Estêmio. Mas tem gente que faz com Bioquímica, Catera 1 e Físio Catera 2, que são as mais difíceis. E faz ajudantia pra gente que tá um louco da cabeça. Vai se intuir a prova? Sim. Cara, e... É que tem um povo que é... Ah, tem um povo que não tem. É fora da curva, né? Não, não tem como. Acho que, se você quer fazer ajudantia, acho que o que eu falo é organização. Não tem outra. Senta, faz uma planinha e se organiza. Porque ajudantia nas três cátedras, aqui eu posso falar que eu tenho amigo nas três cátedras, são muito puxadas. Muito puxadas. Na cursada básica de anatomia, Catera 3, você tem que ler um livro chamado Ruvier, que é a base da anatomia pra gente. Na escola de ajudantes, você joga esse livro no lixo e tem que ler outro livro, chama Textuto. Então, tudo é o Textuto. Então, você tem que ir pra faculdade, você tem que ir pra dissecar. Esse é muito bom. Tem um ponto de dissecção que você vai, pega a bisturi e aprende a dissecar. Encontra as coisas que você lê ou você encontra. Isso é muito legal. E tem a parte de pedagogia. Então, a ajudantia é dividida em dissecção e pedagogia. A parte de pedagogia e dissecção, eles puxam muito. Agora eu falo da três, que foi a minha experiência. É bem puxado, bem rígido. A todo tempo tem gente vindo fazer pergunta pra você. Então, digamos assim, é um ano bem puxado emocionalmente e também de conteúdo. Ainda mais se você levar com o segundo ano. É possível, é muito possível. Mas é um ano bem, bem, bem puxado. Então, fazendo uma união com o que seria a monitoria no Brasil, é muito mais sério e mais puxado de uma monitoria, né? Precisa noção? Eu sou pago. Eu tenho um salário da UBA, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um plano dentário. Nossa, que legal. Eu recebo, eu tenho tudo. Eu tenho a porta para minha aposentadoria aqui também. Então, eu tenho um contrato firmado, eu tenho seguro de morte. Então, é algo muito mais sério. Eu não sei como é que funciona. Acho que no Brasil é muito mais informal, né? A monitoria. Eu me inscrevi para uma monitoria uma vez, no Brasil, de anato. Não sei porquê, porque eu nem gostava de anato, mas eu me inscrevi para a monitoria porque eu queria fazer alguma coisa e eu não tinha conseguido isso ainda. E aí, eu me inscrevi para a monitoria e era basicamente, tu se inscrevia na monitoria para te ajudar nas aulas dos professores, né? E eles chamavam para ser monitor daquela lista os que tinham as notas mais altas de acordo com o número de vagas. Sei lá, tinha 10 inscritos e era 5 vagas, pegava os 5 primeiros. Perfeito. Eu não peguei, porque eu não gostava de anato, né? Então, obviamente, eu não fui bem em anato. Eu analiso que é bem mais sério aqui na Argentina ser ajudante do que monitor no Brasil, pela quantidade que vocês sabem, né? Porque, tipo, às vezes eu já tive aula com ajudante e professor e, tipo, ajudante sabia tanto quanto o professor daquela matéria. E, às vezes, sabe até mais. Às vezes, sabe até mais a ponto do professor perguntar para o ajudante se está certo. Porque, tipo, o professor sabe de tudo, né? Não, ele tem muito tempo, né? E, às vezes, o professor tem coisa que daqui a pouco ele não está atualizado. O neurólogo não vai lembrar de locomotor, por exemplo, de saber a inserção do bíceps parachial no úmero. Ele acho que não vai pegar um livro para repassar. Deixa eu repassar aqui. Deixa eu repassar aqui rapidinho qual a inserção do bíceps no úmero. Não vai lembrar, entendeu? E também é uma responsabilidade muito maior, né? Nossa, o bíceps não se inseta no úmero. Falei um erro aqui agora. Olha, olha, olha. Olha, olha. Pressão. Estou sem pressão. Qual é a inserção do bíceps no úmero? Resposta. Não existe. ABCD. ABCD, nenhuma está correta. Nenhuma está correta, porque não há inserção. Tinha isso nas provas na pandemia, hein? Tinha uns pega-ratão assim nas provas. Horrível. Ah, sim. A responsabilidade é muito maior também, né? Se você é ajudante do que você é de monitor. Porque o monitor, literalmente, você está dando só uma assistência, né? Por fora. Ajudante, por mais que seja auxiliar docente... Não, você é um docente. Tu é um docente. Não, você é um docente. O contato que tu tem é muito direto com o aluno. É muito, muito, muito direto. Os chefes, por exemplo, os chefes da 3, eles nem passam na mesa. Na 3, fisicamente, eu tenho um salão, onde tem 6 mesas por salão. Vamos botar assim. Eu tenho, por exemplo, esse ano, eu tenho 24 alunos por mesa. E eu dou aula terça-feira à tarde e quarta-feira à tarde. Então, terça-feira eu tenho 24 alunos e quarta-feira eu tenho 26 alunos. É muita coisa. E eu sou o responsável pelos 26. Entendeu? Se alguém desmaiar, eu sou o responsável por ele desmaiar. Se alguém, não sei, roubar um preparado que já passou... É sério? Já aconteceu. Contigo? Não, mas já escutei... Mas osso ou o preparado? Aí, vamos lá. Não, agora eu quero entender. Vou botar a cabeça pra casa. Metis, 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 metis. Fofoca. Fofoca. Momento fofoca. Preparado, pra quem não sabe, é um cadáver pra... É um morto. Um mortinho com formol. Entendeu? Foi a gente estudar. Então, o mais comum de roubar, porque ninguém sabe, é vértebra. O mais comum. O mais comum acontece mais de uma vez. Você pega uma vértebra, a cervical número 7, pequenininha, no bolso, acabou. E ninguém fica saindo da falta, né? Então, sim, porque agora a gente tá esperto com isso já, entendeu? A gente tem que contar os ossos. Por culpa de vocês, a gente tem que contar os ossos em nossa aula, entendeu? Eu tenho que ir lá e contar quais são os ossos. E teve um ano histórico que o cara roubou uma laringe. Então, pra quem não sabe o que é uma laringe, a gente tem o nosso... Nossa cara e com o eixo, laringe é a primeira parte do tracto respiratório intrínseco, que é só respiratório. E a laringe é um preparado que é assim, mais ou menos, de tamanho, onde aqui em cima tem a língua e aqui em cima já tem a tráquea. E o cara botou no bolso e levou pra casa. O negócio com formol, com água, gente, não façam isso. É quando é de bactéria que tem ali, de fungo. Primeiro nem encosta no preparado, sem luva. Exatamente, e pelo que ele botou no bolso no guarda-polo e levou pra casa. Como é que tu vai embora pra fake news? Eu não sei quando foi isso, pode ser uma puta fake news, mas é histórica na Cateatriz, é a história que roubaram a laringe. Histórica, histórica. Gente. Caralho, que absurdo. Inclusive, eu sempre falo, tipo, ah, se tu tem o nariz meio sensível, quando tu vai pra aula de anatomia, vai de máscara. Porque o cheiro é muito forte. É forte. É forte. É forte. O formol, ele pega bastante. Inclusive, eu falo que o formol não pode tocar na pele. Não pode tocar na pele. Eles têm que limpar rápido com água e sabão, porque ele queima. Se você olha um preparado cadavérico, a pele dele, por mais que a pessoa seja branca quando ela é vivo, cara, fica preto, mas preto queimado mesmo. É como se fosse uma múmia, assim. É, meio carvão, sabe? E quando pega em roupa, mancha. Sim, no jaleco mancha de amarelo. Então, os ajudantes, na UBA, a gente usa um jaleco azul, azul escuro. Se o formol pega no jaleco, fica rosa. Eu tenho um jaleco, a parte aqui embaixo, tudo rosa. Tudo rosa por causa do formol. Tudo rosa por causa do formol. Então, é uma coisa bem tóxica, muito forte. Então, não levem pra casa preparada. Tá bom? Não levem pra casa preparada. Caralho, que loucura. Que loucura. Sim, e é por isso também que, normalmente, a faculdade pede que vá de calça comprida, que não tenha... Seja aquelas calças rasgadas, calçado fechado, blusa de manga longa, jaleco de manga longa, prender o cabelo, tipo... Exatamente. É um saco no verão. É horrível no verão. É um saco calorão. É horrível. Ainda mais que o jaleco é quente. E a faculdade é quente. Tudo fechado, o calor, é complicado. E aí, junta, abafa o fedor de formol. Nossa Senhora, tem 30 pessoas em cima. Vai de máscara, vai de máscara pra odiar nada. Confira em mim, vai de máscara. Olha, de máscara, eu recomendo ir em esplacno. Como se você chegue em abdômen, porque aí é um morto inteiro na mesa, e aí fede. Fede, porque tem o colo ali, às vezes... O colo, o cara tem uma coisa horrível na escola, que a gente tem que limpar os preparados. Ai, gente. Então, assim, se você for na cátedra e vê o chão minimamente limpo, agradeça aos esqualitas. Porque são, pega a vassoura, varre, pega o negócio com o rodo, limpa. E também a gente tem que limpar preparados. Porque, às vezes, na 3 e na 1, acho que na 1 e na 2 também, a gente guarda os preparados cadavéricos em piletas, em piscinas. Sério? É tipo uma coisa meio de plástico no chão, assim. Mas é o tamanho da mesa, com água e formal. E a gente tem que, pra dar aula, a gente tem que levantar o preparado e botar. E esse formal, essa água, tem que limpar constantemente. Porque senão junta fungo. Junta fungo, junta bicho. E quando junta bicho, tem que tirar todo, tem que limpar os preparados de kombucha. E tem a famosa limpeza do tracto gastrointestinal. Quando chega um preparado novo, você tem que botar uma mangueira pelo agorreiro anal. Agorreiro anal. Agorreiro anal da pessoa. E tacar água dentro pra limpar. E sabe o que acontece? Sai cocô. Sai cocô de morto. Tem que gostar muito, né? Nossa, cara, eu fiz isso. É uma experiência única na sua vida, entendeu? Com certeza, eu tenho total certeza que é. É uma experiência muito única na sua vida. Bom, já que tamo nessa, então, o que te levou a ser ajudante? Então. E te leva até hoje, né? Porque você continuou. É. O ponto número um, eu sempre gostei muito de explicar. Sempre, acho que o João sabe. Eu sempre gostei muito. A gente cursou físico junto, ele sabe que você... Eu também. A gente cursou junto. É verdade, ela tava na... Ah, é verdade. É verdade. Eu ia cursar o seminário. É verdade. É você. Oi. É verdade. A gente tava na mesma mesa. Na mesma mesa. E eu tava no seminário da mesa da frente. E eu cursei na mesma época, só que a gente ia diferente. A gente era grupo B e ele era grupo A. Caraca, olha. Os pontos conectaram aqui. Os pontos conectaram. Bom, o João sabe que eu sempre... Alguém quer explicar, eu sempre ia. Eu sempre tive essa vontade de explicar. Sempre gostei muito de explicar. Totalmente diferente de mim. Cara, eu sempre amei. Eu gosto muito de aparecer, entendeu? Eu sempre gostei muito de aparecer. Então, esse é o ponto número 1. Eu sempre gostei muito de explicar. E eu lembro até hoje. Quando eu cheguei na minha primeira aula de anatomia, eu não sabia o que eu ia ver. Tipo, o que eu ia me esperar. Eu lembro que eu entrei num salão de anatomia como aluno. E eu olhei, tinha um preparado de dorso, na parte de atrás aqui, na coluna. Cara, na mesa gigante. Eu falei, gente, que isso? Dorso não é virar? Aí eu comecei... É, pra ver músculo, artéria. Tinha um pouquinho de axila também. É, geral. E eu falei, gente, que isso? Eu comecei a tocar, vi um músculo, vi uma artéria. Eu falei, caraca, apaixonei. Apaixonei. Então, eu uni a minha vontade de dar aula, não de explicar. Porque eu sempre gostei muito das partes didáticas. Eu sempre gostei muito, muito mesmo. Mas essa parte anatômica, que eu apaixonei. Eu realmente, eu passei muito bem, né, Gonçalo? Eu fui muito feliz com essa anatomia. Muito, muito, muito feliz. Experiências de catéria três distintas. Então, eu fui bem feliz. Eu aproveitei bastante. Tanto que agora, eu sou docente e eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Eu amo dar aula, eu amo estar com meus alunos, eu dou risada. Igual eu falei, eu tento ter um trato com eles de amigo mesmo, sabe? Porque a maioria são ingressantes, estão perdidos. E a gente também trabalha muito como psicólogo, como ajudante. Claro. Porque chega perto de prova, o povo vem chorando. Não sei, ah, Luiz. Principalmente estrangeiro, né? Nossa. Fala, ah, o meu gato morreu no Brasil, o que eu faço? A gente vem, acolhe, fala, relaxa, respira. Dá o melhor desconselho possível para a pessoa poder aprovar. E é uma coisa que você fica tão próximo emocionalmente com a pessoa, sendo ajudante. E eu, basicamente, faço muito isso. Que, cara, quando a pessoa desaprova, parece que eu desaprovei. Sim. Sabe? Parece que eu desaprovei. Eu tenho um caso clássico que eu conto até hoje. Eu nunca tomo parcial da minha própria mesa. Tá bom? É cáter 1 e 2. Eu não sei se é permitido. Na 3, em teoria, é permitido. Eu tenho a minha mesa, eu pegar uma ficha e tomar parcial do aluno meu. Eu não faço mais isso. É horrível ser tomado pelo teu ajudante. Mas tu pode escolher se tu quer tomar da tua mesa e das outras? Já chegamos em como que é um parcial. O parcial é as provas. Exatamente. Eu lembro que eu cheguei, eu peguei a ficha de uma aluna minha, ela se chama Huli. Eu lembro até hoje. E ela tirou um 8 na primeira parte do parcial, a parte prática, que é a parte oral prática, e a parte teórica que ela veio comigo. A Júlia sentou, ela só chorou na minha frente. Ela só chorou. Ah, coitada. Ela não saiu uma palavra da boca dela. E ela chorando, eu quase chorei com ela. E eu não posso. E ela tinha ido bem ainda no prático. Muito bem. E ela não falou uma palavra. Eu tive que desaprovar ela, porque ela falou no Luiz, eu não consigo. Não consigo. Não sai uma palavra na minha boca. Eu tentei tranquilizar ela. Deixei um tempo dela pensando. Cara, o fato da não ter falado me quebrou por dentro. Porque ela passou que eu tinha um carinho, que era a minha aluna. Eu falei, Huli, eu quero aprovar você. Mas também não posso ser antiético de aprovar você por ser minha aluna. Então, é forte. Eu, pelo menos, crio muito esse laço. Para mim é muito importante. Sabe? Muito importante. Eu fui inspirado quando eu cursei. Então, eu quero poder inspirar pessoas também nesse caminho. Tu pensa em depois seguir para uma medicina mais docente? Ou tu ainda pensa na medicina como uma futura carreira? Não. Carreira? Porque tu gosta tanto assim da parte docente. Talvez seguir como professor. Como alguma coisa assim. O futuro é muito longe ainda, né? Sim, é muito longe. Mas eu quero ser médico. Eu quero atuar como médico. Eu quero ver como é que funciona esse âmbito médico ainda. Eu quero participar aí. Mas se rolar uma docência aí no meio, eu não reclamo não. Não reclamo não. Dá para fazer os dois, né? Muito médico é docente. Dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. Portanto, os chefes, por exemplo, das cáteres. Os famosos malhos, chefes da cáteres, que desaprova brasileiro e tal. São doutores que foram ajudantes uma vez. E se agora são chefes de turno, entendeu? Então, pode ser que no futuro aí. Vamos ver. Sobre os chefes, eu tenho um comentário a fazer. Porque eu sou o T na chamada. Então, eu sempre acabava pegando a última mesa. Tipo, a última mesa. E muitas vezes faltava ajudante. E quem dava aula na última mesa? Os chefes. Então, eu tive... Isto e Embry, eu tive com chefe de cátedra. Físio, eu tive com chefe de cátedra. Então, assim... Não tenho nada a reclamar dos chefes. Inclusive, a chefe de cátedra, que era a ajudante, entre aspas, na minha mesa de Isto e Embry, era maravilhosa. A Patrícia, maravilhosa. Os chefes, geralmente, são muito mais legais que os ajudantes, tá? A gente é meio filha da puta. A gente é meio filha da puta. Aproveitando e falando assim do... Ah, eu sou filho da puta, não sei o quê. Duas perguntinhas. A primeira. Já que tu é brasileiro, os alunos podem fazer prova em português contigo. Rotundo, não. 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 Essa era uma pergunta que, com certeza, surgiu. Sim, sim, sim. Nem na aula não dá pra falar. Eu evito... Claramente, eu tenho alunos brasileiros, quando eu pego uma amizade, eu falo em português com eles, mas em situações fora da aula. Fora da aula. Eu tenho alunos brasileiros, sim. Inclusive, um beijo pra vocês. Eu tenho alunos brasileiros, sim. Mas eu falo na mesa. Eu não quero ouvir português. Eu sou muito rígido com espanhol. Isso é pessoal meu. Eu sou pessoal... Eu me cobro muito com... É. Eu me cobro muito com o meu espanhol. O João também, que se cobra muito com o dele. Então, eu... Exige um nível de espanhol mínimo. É que eu acho que tem que ser, né? A faculdade é em espanhol. Não adianta tu ter uma anatomia em português e o resto tudo em espanhol. E não adianta provar contigo. Ah, é brasileiro, então vou meter um... Vai se fudendo no seguinte. Vai pegar o outro professor e vai te fuder porque tu não sabe falar espanhol. Cara, o DEAT... O DEAT eu acho que tem exame oral. E, cara, você tem que fazer o IAR. O IAR é uma rotação anual aqui que a gente faz um monte de guardias que você tem que falar espanhol com o paciente. Se o paciente não te entender, cara, é culpa sua. Sim, total. Eu levo comigo o quê? Eu tenho dentro de mim que um brasileiro aqui tem que falar minimamente bem espanhol pro respeito à faculdade e pro respeito ao país. Que tá te abraçando. Com certeza. Porque, gente, eu vou falar uma coisa errada aqui. Eu tenho uma raiva do Brasil, eu tenho uma raiva do Enem. Eu odeio o Enem. Pra mim é um exame que é completamente errado. É um exame exclusivo, não é inclusivo. Sim. E o fato da UBA ter me abraçado, a Argentina ter me abraçado pra eu poder fazer o meu sonho aqui, eu falo, gente, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a faculdade e falar o idioma deles. Tem chefes que você vai tomar um passeio com um chefe e ele realmente, ele pode fazer isso, ele pode reprovar você por não falar bem espanhol ou por não falar espanhol. Justo. Eu acho justo porque tu vai, tu tá fazendo uma faculdade em espanhol no Brasil, provavelmente se tu falasse em espanhol com um professor em português, ele não ia te entender e ele ia te dar nota errada, e nota errada, ele ia te reprovar. E, né, é o mínimo, como tu tava comentando. E deixa eu fazer um parênteses, normalmente essas pessoas que não falam bem espanhol na hora da prova, são as mesmas pessoas que vão falar, ah, eu reprovei porque foi o professor que me reprovou. Exatamente. Sim. Eu sempre falo pros meus alunos, falo, gente, que semana de prova na UBA é uma loucura, anatomia. Porque tem como, tem três turnos, tem turno de martes, que é terça-feira, tem turno de quarta-feira e turno de sexta-feira. E cada turno tem manhã, tarde e noite, então terça-feira de manhã tem prova, terça-feira e tarde tem prova. Então a pessoa que faz sexta-feira à noite é o último turno, então ela pegou a experiência de terça-feira à noite, quarta-manhã, tarde e noite e sexta-manhã e tarde. Eu falo, gente, não ouçam a experiência de outros alunos, não ouçam. Porque você nunca sabe como foi um parcial de alguém. Claro. Nunca sabe como foi um parcial de alguém. Você fala, ah, esse filho da puta me desaprovou por não saber, não sei, até era subclávia. Cara, mas eu garanto que em locomotor ninguém reprova por não saber subclávia. Eu garanto pra vocês. Entendeu? Então tem muito mais antes. A pessoa quando vai mal numa prova, e isso é normal, o ego fica, a gente fica, dói o ego. Dói na gente. Sim. Eu desaprovei, eu falo, ah, eu desaprovei porque foi difícil a prova. Foi nada, eu não estudei pra prova. Eu desaprovei porque eu mereci desaprovar. Sim. Então a gente fica meio doído. E acontece com todo mundo isso. Com todo mundo acontece isso. Até hoje. Até hoje. Até a Débora comentou uma vez num podcast, que tipo assim, eles começam tomando do grande, né? Exato. E aí depois vão afinando. Não adianta tu saber, eu vou dizer exatamente o que ela falou no podcast, não adianta tu saber qual é o número do pantone, da cor que tá no desenho da caneca, se tu não sabe que isso aqui é uma caneca. Então tipo, eu sei o fino do fino do fino de hígado, mas eu não sei onde é que o hígado tá no tronco. Não adianta nada. E afinal, o que importa é saber onde o hígado tá, entendeu? Sim. Tem que saber palpar no fim das contas. Exatamente. Então eu sempre passo uma logia como a pirâmide. A pirâmide tá feita com uma base e vai subindo, vai ficando um cabelo mais fino. Então eu falo, gente, pelo amor de Deus, se você não sabe o que é a fossa axilar, não venha me falar dos ramos colaterais do plexo brachial. Não quero saber se você não sabe o que é a fossa axilar, os limites, como é que tá, onde ela tá localizada, o que eu tenho ali dentro, o que eu posso ver, entendeu? Então a gente sempre fala que é do mais grande, que tá errado em português, mas o espanhol fala muito, do maior até o menorzinho, até a parte mais fina. Sim. Então as provas são assim, as provas são construtivas. A gente toma uma topografia gigante de vocês, ou uma pergunta muito grande, e dentro dessa pergunta grande a gente vai afilando num tema, entendeu? Então é isso. Essa é basicamente a recomendação. Então sempre tratem de priorizar. É muito difícil priorizar. Na minha opinião, o primeiro ano da UBA, ele é o mais difícil da carreira, porque é o primeiro. Sim, porque ele é onde tu apanha pra começar a saber como fazer as coisas. Porque na escola você tem uma apostila, tudo mastigado, tem um professor que dá exatamente o que tá na apostila pra você. CBC também. CBC também. Cara, na UBA você cai de paraquedas ali e você fala, ah, você tem que ler a página de 1 até a página 200, e se você não ler, você não vai aproveitar nada da aula e você não aproveita nada da aula se você não leu. Sim. Não é que tu tem que aprender sozinho, mas é que tu tem que ter uma leitura prévia pra te entender a aula, ou pelo menos, se tu não vai fazer uma leitura prévia, assistir ao seminário. Exatamente. Que o seminário cai na prova, a gente sempre bate nessa tecla aqui, porque muita gente fala, ah, não tem aula. Tem, tu não tá indo na aula porque não é tomada presença no seminário, que eu sei, porque eu já fiz isso também. Eu faço até hoje. Quem nunca? O seminário, basicamente, eles dão o conteúdo, tipo, como se fosse uma palestra, né, também é interativo, tu pode fazer perguntas e tudo mais, e depois tu tem a parte prática, e daí tu tem que ter entendido a teoria. Se tu não quer ir no seminário, tu tem que ler a página da 1 a 200 na tua casinha e chegar lá com a introdução. Agora, se tu não ler a página da 1 a 200, não for no seminário e for no prático, não vai entender nada. Experiência própria também. Todo aluno da 1 a 200 já aconteceu isso. Olha só, tem uma perguntinha aqui, que a gente fez assim, a gente botou uma caixinha no Instagram, pro pessoal fazer perguntas, e aí a gente pegou a perguntinha mais legal pra te perguntar, eu acho que uma parte dela, na verdade, tu já respondeu, tá? Que é a parte do processo. A partir de qual... Eu escolhi a que eu achei mais interessante, que fosse interessar mais o pessoal. A partir de qual ano pode pensar em fazer ajuda antia, e qual o processo pra fazer a ajuda antia. O processo que tu comentou no começo, né? Beleza. Então, a partir de qual ano tu pode ser ajudante, se tu... Uma coisa que eu quero acrescentar. Fiz anatomia em 2020. Tô lá no meu quarto ano da faculdade. Posso voltar e fazer ajudantia de anatomia? Dá uma explicadinha de como é que funciona. O ano, igual eu falei, não tem o ano, você pode fazer a anatomia tanto estando no primeiro ou no quarto ano da faculdade, então não tem. O requisito mínimo é você aprovar o final. Aprovar o final, a partir de você aprovar o final de qualquer matéria, você pode ser apto a fazer ajudantia, se inscrever. Então, esse é o ponto número um. Tem que ser apto. E, por exemplo, no caso de uma pessoa que aprovou anatomia faz quatro anos e tá no quarto ano agora, pode fazer ajudantia, mas tem que levar em conta uma coisa. Isso mais que nada pra Cátedra 3, então é muito específico. Quando você faz esse ano de escola de ajudantes, que é um ano, você obrigatoriamente no outro ano, ou seja, se eu esse ano, Luiz Felipe, tô fazendo esse ano a escola de ajudantes, ano que vem eu sou obrigado a dar aula de manhã. Então, por exemplo... E a UDEAT é de manhã? Então, exatamente. E a UDEAT é só de manhã. Então, você tem que escolher entre ir pra UDEAT ou dar aula de anatomia. E, claramente, eu escolheria a UDEAT, que é o seu futuro como médico. Você quer ser médico, não anatomista. Então, a Cátedra não aceita tanto... Isso que eu falo pra Cátedra 3, especificamente, não aceitam tantos alunos que estão no terceiro ano, porque sabem que no próximo ano vai estar no quarto, e aí tem esse choque de horários. Mas, em geral, em físio, por exemplo, em fisiologia, tem gente que tá no quarto recebido, já é médico, tá no terceiro, então é muito variado. Então, igual eu falei, pode ser que quando você quiser a ajudantia, quando você quiser, só tem que ter aprovado o final. Esse é o único resíduo mínimo, é aprovar o final. E o resto é você que decide. E eu falo pra todo mundo que eu conheço, que façam uma ajudantia. Mínimo uma ajudantia na carreira, porque vai te ajudar muito, muito como pessoa, muito como pessoa. Eu falo que eu tenho o Luiz antes da ajudantia e o Luiz pós-ajudantia. Luiz, antes da ajudantia, eu era muito infantil, muito inocente. A ajudantia, ela me cresceu muito como pessoa, porque lá eu tive muitos embates com pessoas, enfim, muitos problemas, que eu tive que me colocar, e eu não sabia como me imponer num ambiente, assim, digamos que é quase de trabalho, sabe? É, é de trabalho. Então, eu tive que aprender a fazer muita coisa ali. Então, isso me ajudou muito como pessoa pro meu futuro, mesmo como pessoa, não como médico, como pessoa. Então, me cresceu muito. E eu falo, gente, se puder, faça mínimo uma ajudantia na carreira, não importa qual matéria, a que você mais gostar, faça uma ajudantia que você vai ver que vai dar um boom. Os parciais teóricos, ou orais, perdão, é clara a diferença de um ajudante pra pessoa que não é ajudante. Total. Isso é claro, é diferença clara, porque um ajudante sabe, não que a pessoa que não é ajudante não sabe como falar, mas o fato de você poder priorizar um tema, de verdade, já é outro parcial. Sim. É outro parcial. É outro parcial. Toda vez tu fica me metendo nessa pilha, velho. Cara, eu já falei pra você, faça ajudantia. Eu imagino que ajuda bastante como pessoa no sentido de perder timidez e falar em frente ao público. Exato. Não é exato. Tipo, imagina estar toda semana falando ali pra 20, 30 pessoas e tendo que organizar todo mundo e não deixar a bola cair. E é tu, tipo, não é como se tu fosse o aluno, ah, não vou prestar atenção hoje. Não, tipo, tu tem que estar ligado ali e coordenando todo mundo. Sim, sim. Deve ajudar bastante. É uma responsabilidade. E também, a ajudantia ainda dá pontinhos pra aumentar a média? A de anatomia, especificamente, dá 0,20 pontos por ano. O que parece pouco, mas é muito. O promédio da Odeati é muita coisa. Então, eu tenho já 0,60 pra entrar na Odeati. É quase um ponto a mais. Que eu tenho, e é bastante. Se eu tenho um promédio 7, eu tenho 7,6 de promédio agora. Então, é bastante coisa. Isso, essa pontuação varia de matéria. Eu não sei como são nas outras, eu só sei a anatomia que é 0,20 por ano. Ela é 25, mas diminuíram antes. É meio que conforme a ajudantia é requisitada, né? Exatamente. Tipo, se tem muita gente requisitando aquela ajudantia, é menor a pontuação, porque daí, senão eles não dá pontuação pra todo mundo. Eu sei que a maior é de bioquímica. A maior pontua é de bioquímica. Ninguém quer fazer ajudantia de bioquímica. Quem gosta de bioquímica? E pro pessoal entender, levantar a média ajuda na Odeati, porque depois... Claro, ajuda a escolher o hospital. Ajuda a escolher o hospital. Então, por exemplo, tem hospitais aqui em Buenos Aires que são muito bons, que se tu não tem uma nota boa, tu não vai conseguir pegar eles e vai ter que ir pra uma província. Exato. Aí imagina, a Odeati é todos os dias, né? Sim, depende do hospital. Mas a maioria sim. Imagina que fosse 4, 5 dias na semana, vocês tendo que pegar ônibus pra ir pra outra província. Tem gente que viaja uma hora, uma hora, chegar lá às 8 da manhã. É, tem que chegar às 8 da manhã. Dependendo do hospital, tu tem que chegar antes pra conseguir pegar a elevador, né? Porque senão tá todo mundo chegando no mesmo horário, tu tem que pegar a elevador. E é meio o Enem, o hospital. Você joga no Sisu ali, só nota de promédio e o hospital que der, só nota centro, entendeu? Nota de corte, o hospital. Dá o teu exemplo que tu entrou na Odeati. É, tipo, o meu promédio, eu tinha um bom promédio, não era um promédio absurdo, assim. E eu tentei... Ah, eu fiz maluquinha. Fernandes? Não, Fernandes é meio do ano, né? Ok. Eu tentei o alemão. Ah, cara. É. E o meu promédio dava pro alemão, considerando o ano anterior. Só que o promédio do alemão disparou esse ano, porque todo mundo viu que tava mais baixo, tá ligado? E daí eu não deu. E aí eu tinha posto tipo alemão, militar, ramos e clínicas. Aí foi pro clínicas. E eu fui pro clínicas. Porque geralmente quem não pega os outros cai no clínicas, entendeu? O promédio do clínicas não é um absurdo de alto. As melhores cátedras do clínicas, sim, elas têm um promédio um pouco mais alto. Então se tu quer escolher, vale a pena. A minha experiência tá sendo ótima, não tem do que reclamar do hospital. Mas é aquela coisa, tu tá num hospital que tem... Na minha cátedra tem 280 pessoas, entende? Pro pessoal entender, o clínicas é o que fica do lado da UBA. É, o clínicas é o hospital da UBA, né? Nos vídeos do João, nos vlogs do João, ele sempre mostra a faculdade e depois o prédio. É aquele hospital que tem as pinturas bonitas e pá. Ah, e uma coisa também pro pessoal nunca perdido. O promédio, aqui eles somam desde a tua nota do CBC até o DEAT. Ainda é o CBC? Não. Eu acho que não é do CBC não. Não é CBC? Pra ODEAT é que depende do promédio. Ah, eu acho que o promédio pra formatura que eles pegam o CBC. O promédio, quando tu vai fazer pra prova de residência e tal, eles pegam toda a faculdade, desde o CBC. Pra UDEAT não. Pra UDEAT é a partir de anato e isto. Graças a Deus. E aí eles fazem uma média. Pô, o meu ia aumentar esse CBC. Cara, biofísica, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tipo, eles pegam as tuas notas de todas as matérias. Sempre do final. Só do final. E de todas as matérias e fazem uma divisão do valor total. Se tu reprovou a matéria uma vez, vai entrar duas vezes, vai entrar, sei lá, um 2 ali, um 0, enfim. E divide pela quantidade de vezes que tu fez o final. Então, valor total ali é o teu promédio. Ou seja, a tua média. Basicamente é fazer uma média. Algo importante sobre promédio é que a única, a gente já falou, a única nota que entra é o final. Então, se você tirou, por exemplo, em anatomia, tirou 4 em locomotor, 4 em splacking, 4 em neuroanatomia, e tirou 10 no final, a nota que vai entrar pra o promédio da carreira é o 10 do final. A nota que vai estar ali no teu sistema da tua nota na matéria é a nota do final. Então, gente, parcial, 4 a 10. A gente explica que 4 é 10. A parcial tem que aprovar. O final, aí beleza. Quanto mais nota, melhor pra você. E explicando que 4 não é 40% da prova. É 60%, tem uma tabelinha de conversão, sei lá. O 4 é brigar também. Também não entendemos porquê, mas é assim. Não faz muito sentido. Já perguntei, inclusive, pra argentinos, eles também não sabem. Basicamente, essa prova tem, digamos, 50 questões. Pra te tirar 4, tu tem que acertar 35, 36. 30. 30? 30. Vamos fazer com 10, né? Se tem 10 perguntas, tem que acertar 6. E aí, só que a tua nota não. Vai ser um 6, vai ser um 4. Mas se tá aprovado, é o que importa. A gente tava falando do CBC, eu gostaria de perguntar pra vocês também, uma pergunta pros dois. Porque tem muita gente que tem medo do CBC, que é difícil, de fato. Sim. Só que tem muita gente que leva, é a minha opinião, que leva, que exagera a ponto de não querer fazer a UBA e, sei lá, ir pra Barceló e outras faculdades, o que tá tudo bem. Sim. Só que, sei lá, eu não vejo, inclusive tem gente que fala que o CBC é como se fosse um vestibular. Não tem nada a ver com o vestibular. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Pra mim, o CBC não tem nada a ver com o vestibular, o CBC é muito mais sério, muito mais complicado, tem muito mais coisas. O CBC é muito mais justo. Muito mais justo. E tá competindo com os outros. O CBC, se você aprovar, você e seu amigo aprovar os dois do CBC, os dois entram junto pra carreira. Com a mesma nota, com o mesmo quatro. Exatamente. Se um tirou quatro, o outro tirou dez, os dois não entrar. Igual eu falei, não é um sistema exclusivo, é um sistema inclusivo que tem a UBA. Então, isso é um ponto positivo muito pra UBA. E não tem limite de vaga. Exatamente. Aí é clave. E pra mim, o CBC, se você... Vamos lá, vamos pro vestibular no Brasil. O Brasil, a gente sabe que o vestibular é uma loucura de matérias. Tem que usar literatura, história, geografia, que não importa. Não importa pra medicina. Não importa pra medicina. No CBC, é muito mais focado pra o que você quer. Sempre que eu falo, se você fez um bom ensino médio e um bom cursinho, você tem uma boa base para o CBC. Principalmente com química, biologia celular e talvez biofísica. Matemática. Matemática também, mas é meio complicado. Matemática, eles cobram muito logaritmo, função. E coisa que a gente não pega pro vestibular, né? Então, pra mim, não tem nada a ver com o Brasil, mas você tem uma boa base no Brasil, fica muito mais fácil o CBC pra você. Tanto que tem gente que aprova em seis meses. Exatamente. Sim, sim. Assim, não é impossível, nem um pouco impossível. Nós quatro passamos. Os quatro não passaram em vestibular e os quatro passaram no CBC. Pra vocês terem uma ideia. Não é impossível. Também não acho que... Acho que são dois extremos muito claros. Tem duas pessoas que vendem muito o CBC. Tem o povo que vende que é impossível, vai pra outra. E tem o povo que vende a uma teta, vem pra cá. Não é nenhum dos dois. Não é ridiculamente fácil. Se tu tem facilidade, daqui a pouco vai ser mais fácil pra ti e tal, mas não é ridiculamente fácil. É experiência, né? É experiência. E também não é ridiculamente difícil, velho. Se tu estudar, tu aprova. Não tem mistério. Estudar não tem mistério. Nem muito ainda. É, não. Tu não vai estudar no CBC 10% do que tu vai estudar no primeiro ano. Nossa, nem 10%. Não vai. Então, tipo assim... Cara, tenta. Eu diria, tipo assim, que tu tá vindo pra cá, já tá vindo a Buenos Aires, vai fazer essa loucura de mudar de país, de... Tenta. Dá uma chance. Se joga, né? Se joga, é. Pra que ter medo? Não custa nada. Ah, o meu medo é a prova de espanhol. Cara, espanhol tu vai ter que saber pra morar no país, tá? E todas as faculdades atualmente, elas exigem o espanhol de alguma forma, né? Seja interna ou seja externa com o certificado. Então, é que nem o Luiz tava falando antes. Aí tu não vai saber espanhol, vai chegar na prova, vai reprovar numa prova porque tu não sabe espanhol e não porque tu não sabe a matéria. Sim, isso independente da faculdade. Eu acredito que isso aconteça em todas as faculdades. Eu também já vi gente estudar pras matérias daqui com livro em português. É erro grande. E aí chega, sim, porque tem um monte de palavra que muda e aí chega na hora. Gente, clássico erro de aluno brasileiro é falar linfócito e não linfocito. Sim. Em espanhol é linfocito. Ou, por exemplo, falar ribossomos, que eu acho que é em português, e aqui é ribossomas. Sim. São erros. E você fala, puta, que merda, que idiota tá falando isso. Oxígeno. Eu tenho problema com a palavra hemátides, porque eu sempre falo que é hemácia. Então é complicado. E eu ainda trabalhava com isso, então era hemácia o dia inteiro. Nossa senhora. E aí chega aqui e fala hemátides e ficava tipo... Não estudem com vídeos do YouTube em português. Não estudem com livros de anatomia, por favor. Porque a anatomia, o nervo é nervios, veia é venas, a traqueia é tráquea. Sim, os nomes mudam. Então são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença no parcial oral. Muita diferença. É importante, inclusive, porque tu vai construindo todo um novo vocabulário. Tipo, a gente estudando medicina, a gente já tá aprendendo um novo idioma, que é o idioma médico. E tu vai construir o teu idioma médico, tu tem que construir ele em espanhol desde o princípio, porque lá na frente tu vai precisar dele em espanhol. Porque, tá, talvez tu não exerça aqui e tu queira aprender o idioma em português também, pra voltar depois, tudo bem, cada um com a sua vida. Mas tu vai ter, tu vai fazer guarda aqui. Tu vai tá no iara aqui, como o Luiz falou antes. Tu vai pegar o deate e tu vai tá com o paciente na tua frente. Exatamente. E tu precisa falar espanhol, porque vai ter paciente que vai te olhar torto se não falar espanhol. E não é porque eles não gostam de brasileiros. Tu tá no país deles, entendeu? Tipo, tu tá no país, tu tá tratando de uma vida. A gente aprende muito na faculdade, isso é uma diferença que eu vejo bem grande da faculdade de medicina aqui na Argentina, a UBA pelo menos, pro Brasil. A gente aprende muito que a gente tá lidando com uma vida e com uma pessoa na forma psíquica dela também. A gente tá lidando com todas as coisas que atravessaram ela durante a vida. Então, tá indo no médico já não é uma posição confortável pra ninguém. Ninguém gosta de ir no médico. Então, tipo, ela já tá vulnerável ali. Tu vai chegar e ela vai te sentir mais distante ainda, porque tu tá falando em português, basicamente, com ela. Então, é complicado. E, tipo, a gente tá falando de espanhol. Não tá falando nem o idioma papão. Não, não é mandar. Não é mandar. Precisa se esforçar o mínimo pra aprender. Isso eu falo por mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, nunca tive muitos amigos, principalmente aqui na Argentina, que falam espanhol. E, tipo, mesmo eu, que sempre tive dificuldade, fui aprendendo devagarzinho. Meu assento é terrível? Meu assento é terrível, mas posso ter uma conversação com todo mundo mesmo. Bom, agora eu quero saber de ti o que tu acha sobre a Argentina. A tua opinião sincera desde quando eu chego aqui. E sincera, tá? Tá bom. Tá bom, sincera. É igual eu falei. Desde quando eu cheguei aqui, eu tenho um carinho muito grande pelo fato como o país me abraçou. Eu também. Eu tenho uma raiva aqui, inclusive, coisa de psicólogo, que eu tenho que falar com meu psicólogo sobre isso, com o Brasil em relação ao Enem. É uma coisa que eu tenho uma mágoa muito grande. Então, o fato da Argentina ter me abraçado dessa forma que me abraçou, cara, hoje eu sou professor. Nunca no Brasil que eu pensei que eu ia ter essa oportunidade. Eu penso, né? Gente, eu tô em 2024, eu tô dando medicina na Argentina, dando aula em espanhol. Eu falo, caraca, quando que minha vida fez esse giro? Eu sou completamente apaixonado por esse país, por essa cidade. Minha namorada, ela é argentina. Todos os meus amigos são argentinos. Tem algumas exceções, como o João. Mas todos os meus amigos, o meu ciclo, ele é argentino. Então, eu falo muito mais espanhol que português no meu dia a dia. De verdade. Eu falo muito mais espanhol que português. Eu falo com o João, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai. Mas amigos espanhol, a minha amada é espanhol. Então, todo o meu ciclo é em espanhol. Eu sou completamente apaixonado pelo país. A cidade é maravilhosa, Buenos Aires. Maravilhosa. Em comparação ao Brasil, muito segura. Eu acho legal comentar que tu é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Porque nós somos os três gaúchos, daí é uma visão diferente do que... É, diferente e mais parecida, né? Porque são duas cidades muito grandes, sabe? Obviamente que São Paulo é muito maior. Sim. Eu sou no interior de São Paulo. Sim. Então, eu não sou na capital, graças a Deus. Eu sou mais tranquilo. Mas, por exemplo, a minha cidade é muito pequenininha. Eu sou de Jacarei, na interior de São Paulo. É muito pequenininha. Eu não tenho busão na minha cidade. Não passava busão. Então, pegar o metrô aqui. Falei, caraca, peguei o metrô. Nossa Senhora, Pedro. Falei, mãe, tô pegando busão sozinho. Olha que legal, né? Então, é uma cidade muito louca. Muito louca. Eu sou completamente apaixonado por aqui. Quando eu vou ao Brasil, perdão mãe, perdão minha irmã, meu pai. É horrível. Cara, eu vou ao Brasil e quero voltar pra cá. Sim. Cara, eu tenho vontade de voltar pra cá. Eu acho que a partir do segundo ano que a gente tá morando aqui, a gente... Vou dar uma... O que acontece com todos os brasileiros que chegam aqui. Primeiro ano, volta pro Brasil, fica um mês. Segundo ano... Mais? É, mais talvez. Dois meses, né? Segundo ano, volta pro Brasil, 20 dias. Terceiro ano, uma semaninha. Dezembro... Eu ainda tô no 15 e eu tô bastante tempo vivo. Em dezembro é Natal, ano novo, primeira semana de janeiro. Tchau. Voltei pra cá já. Gente, eu não sei mais nem o que é Natal no Brasil. Voltei pra cá já. Sério? Eu já não vou pro Brasil há três anos. Ah, não, você ficou louco. Mas ele já pode pedir a nacionalidade dele, a Argentina, porque ele não sai da Argentina há três anos. Gostou mesmo daqui, gostou mesmo daqui. Três anos que eu não vou pro Brasil. E aí, tipo, o pessoal não entende. Ai, tá tendo o jogo da Argentina e tu torce pra Argentina. Porra, é óbvio. É, assim, Brasil, Argentina, eu vou torcer pro Brasil. Claramente. Mas, se a Argentina tá jogando contra o Canadá... Vambora, vamos Messi, Messi. No final do Mundial, eu tava bêbado no obelisco cantando o Chachos, claro. O Chachos... Cara, tava louco ali, vambora. Eu falei, é o país que me abraçou. As pessoas... O povo fala, nossa, a Argentina é chato. Eles são chatos? São. São chatos. Mas, quando você consegue quebrar a casca, a barreira deles... E conhecer melhor. Nossa Senhora. A minha namorada é argentina. Pra mim, cara, eu nunca pensei que eu namorei com uma argentina. Há dois anos já. Os meus maiores amigos são argentinos. Então, coisa que eles abraçam, sabe? Tipo, eu conheço os pais deles. Eu fui viajar com eles. Então, realmente... É uma coisa que eu sempre falo. Realmente, eles têm uma casca grossa. É uma casca difícil de tu quebrar depois. Mas, depois que tu quebra, tipo, tu pega... Tu tem um amigo pro resto da vida, entendeu? Foi. E leal pra caralho. Pro que tu precisar, tu pode mandar mensagem que ele vai te ajudar. E o espanhol ajuda também nisso. Se você tem um bom espanhol, ajuda você a quebrar melhor essa casca. Com certeza. Querendo ou não, eles... Não é um preconceito, mas tem um pré-conceito quando você vem falando mal o espanhol. Eles falam, puta, as quatro falam mal o espanhol. E falar mal não é, tipo... Quando a gente fala de falar espanhol, a gente não diz que tu tem que falar igual um argentino. Exato. Tu tem que ter o sotaque perfeito. Não, até porque o sotaque... Tipo, tu tem um sotaque, um pouco de sotaque ali é normal. Totalmente normal. Mas é Brasil, né? Mas é Brasil. E outra... Às vezes até ajuda. Ajuda. A Cássia sempre fala... A Cássia tem um pouco mais de sotaque. Ela sempre fala... Todo mundo que vai falar com ela fala... Que sotaque lindo que tu tem. Tipo, que da hora. Que bonito que é, sabe? Tipo, não queira perder isso. Porque é diferente pra eles, né? É diferente. É o diferencial, né? E tu fala bem, tu te expressa, tu te comunica, tu consegue... Não te falta nenhuma palavra. Mas tu tem o sotaque, é bonito. Eu acho que o problema é... Não é problema. Tu não se esforçar. Exato. Tipo, não tem problema nenhum tu falar errado, tu trocar as palavras. O problema é tu chegar metendo um socorro. E aí, toca a coelha. Toca a coelha. A cada dez palavras, oito são português. Não, é. Claro, tu é turista. Vai ficar cinco dias. É outra coisa. Esquece. Não, e no começo vai ser normal tu meter 500 palavras em português no meio. É normal. Mas depois vai melhorando. Se o argentino tá vendo que tu tá se esforçando, tipo, ele não vai ficar com preconceito. Inclusive, ele vai te ajudar. Uma coisa que eu fazia muito logo que eu cheguei e que eu não falava bem em espanhol ainda, eu falava assim, é... Perdão. Ainda... Pedia perdão. Falava, ó, ainda não falo espanhol muito bem. É... Se eu me equivocar em alguma coisa, se tu não entender, me avisa. E falava o que eu tinha pra falar. Tipo, eu tinha um... Eu primeiro pedia desculpa. Um discurso inicial. Desculpa por falar um espanhol cagado. E aí falava. E tipo assim, nunca tive nenhum problema em nenhum dos... Tipo, e eu... Mas ele sabe, e o João também, que eu me meto em 365 mil atividades diferentes ao longo do ano. E todas essas atividades, normalmente, eu sou a única brasileira do lugar. Sim. E eu sempre fui muito bem tratada. E também isso de falar, ah, eu acho muito bonito o outro jeito que tu fala. Sim, é comum, cara. Eu super acho de boa e... Que nem eu postei o vídeo no Instagram do negócio da camiseta da argentina. Pessoal, ah, como é que tu vai torcer pra eles? Que eles queimaram bandeira do Brasil na Copa, não sei o que. Gente, vocês acham que se o Brasil tivesse ganho o Brasil, mas eu não tinha queimado a bandeira da Argentina? Vocês vão mesmo meter esse migué pra mim? Por favor, né? E o engraçado é que é os brasileiros que reclamam que a gente torce pra Argentina, né? Não é os argentinos. Os argentinos acham maravilhoso. São. Inclusive, os meus amigos, quando o Brasil toma na Copa, torcendo pro Brasil. Cara, a quantidade de argentinos que eu vi falando que ia torcer pro Brasil ganhar, tipo, ah, agora o Messi já ganhou a Copa dele, agora vamos torcer pro Neymar ganhar dele. Cara... Eu vi muita gente falando isso. Tem os extremistas que odeiam o Brasil, o futebol, falam, não, tem que ganhar a Argentina sempre e tal. Mas a minha namorada, ela se pintou de verde e amarelo. Inclusive, foi essa razão que a gente perdeu no Mundial, porque o único jogo que ela se pintou, o Brasil foi eliminado. Puta. Ela foi a culpada, entendeu? Lufa, culpa. Foi ela que fez o Fred ir pra frente. Foi, foi. Quatro minutos. Quatro minutos. Mas saiba que não é só futebol. Tanto que, acho que foi da última vez que a gente foi jogar basquete, que eu tava junto, que eu até fiz um vídeo e botei no Instagram. Agora, tipo, tinha uns dois ou três guris jogando bola argentino com a camiseta do Brasil. É comum, cara. É comum, é comum. É comum camiseta da Argentina, camiseta do Grêmio, né? Sim. Eu fui no show da Anitta, né, na semana passada. E a menina que tava atrás de nós, ela tava com a camiseta do Brasil na fila. Aí, eu fui avisar que duas pessoas iam sair pra comprar cerveja e que eles já voltavam. Aí, eu virei pra ela, ah, é brasileira. E ela, não, Argentina. E eu olhei, tipo, ok. E, tipo, o show da Anitta, eu, olha, eu acho que tava uns 50, 50. Brasil, Argentina, Pedro. Sério? Tinha muito argentino. Na minha volta, assim, que a gente tava ali no show, eu era todo argentino. Normandinho tava lotado de... Lembra? Lembra que do nosso lado tinha um argentino chorando, cantando as músicas da Argentina? Sim, lotado de argentino, lotado de argentino. Eu, por exemplo, uma coisa louca, né? Eu gosto muito de música. E eu conheci muita MPB. É cantor também, né? Eu não sou cantor. Eu já te vi cantando. Cantor de chuveiro. Eu também já vi. Cantor de chuveiro. Cantando e tocando violão. Se você der uma cerveja, um violão, puta que pariu. Puta que pariu. Aí a gente fica até de madrugada. Nossa senhora. O que é isso? Então, eu conheci grande parte da MPB com um amigo meu argentino. Eles gostam muito de MPB, bota nova. Gente, ele me mostrou um samba. Cara, eu nunca ouvi na minha vida como você descobriu isso, tá ligado? É meu país. E eles são muito relacionados. Brasil e Argentina é unido. Tem alguma conexão. Brasil e Argentina é extremamente unido. Aqui não dá pra explicar o porquê a gente é tão unido em vários temas, entendeu? Sim. Então, eu sou muito feliz por estar aqui. Eu acho que é a mesma... O brasileiro não é tão apaixonado como o argentino, mas de certa forma tem a mesma paixão, sabe? A gente é tudo latino, né? Apesar de que no Brasil a gente não tem esse costume de dizer que a gente é latino. E a gente é latino. Total. Total. Bom, acho que era isso. Gostei bastante do papo de hoje. Luiz, fala muito bem. E faz uma chanzinha? Com certeza, pessoal. Se vocês querem vir estudar aqui na Argentina, se vocês querem fazer medicina ou qualquer outro curso, mas eles vão deixar aqui na tela pra vocês o QR Code da melhor assessoria de Buenos Aires. Eu acho que eu posso falar isso. Mas que é o melhor custo-benefício com toda certeza. E também contato do curso de espanhol, que atualmente ele já tá com 70 aulas, mas ele ainda está tanto com valor como com promoção para B2, porque ainda não estão todas as aulas, mas em seguida vão estar todas as aulas pra ir do básico até o avançado e o C1. Aí a gente vai avisar vocês aqui, mas quem tem acesso ao curso já tá podendo acessar as aulas novas. Na rua está passando o carro do ovo, caso vocês estejam escutando. Isso também tem aqui em Buenos Aires, tá? O carro da rua passando no C1. Não, não, agora que ele meteu gracinha, eu vou pedir pra ele fazer uma coisa. Termina o vídeo falando espanhol. Fala pro pessoal se inscrever, curtir e se inscrever. Nossa! E ativa o sininho. Quem sabe faz ao vivo. E não esquece o sininho. Como é que eles falam do sininho? Ativar as notificações. Ativar as notificações? Se inscreve sim. Bom, faz o negócio então. Bom, é o show? Hacemos o nosso junto então. Que tem que dizer? Bom, terminamos o vídeo nós juntos. Ok, dale. Bom, chicos, então vengan a estudiar medicina cá em Buenos Aires. La melhor asesoría de Buenos Aires. La melhor asesoría é essa que puso Miles acá. Pasaporte. E, nada, inscrevam-se no canal. Den me gusta, deixem like no vídeo. Compartem com tus amigos. Compartem. Síguenos en el Instagram. AnatomiaCatera3. E não esquece de deixar o comentário abaixo também. Por favor. Sí, sí. E, isso, creio. Chau. Chau. Bye, bye. Fala muito se foi ao vídeo interior. Dei, chau. Bye, bye. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.